Cláudio Ramos foi o convidado desta semana do Talk Show Eu Chico em Casa, conduzido por Francisco Correia, e o apresentador do BB2020 falou sobre como está a correr a experiência de apresentar o reality show mais polémico do momento. Apresentar o BB era um grande sonho, gosto muito do formato. Gosto de grandes formatos e deste formato em específico por ser uma experiência fantástica. É um jogo muito duro, não é fácil, estão ali, convivem entre si, estão ali para jogar, criam laços muito fortes e também os rompem muito facilmente. Chegar neste convite aos 46 anos é prazeroso, começou por confessar, admitindo não se sentir pressionado por estar a cumprir o legado de Teresa Guilherme. Não carrega o peso nenhum, são pessoas completamente diferentes, já eram entre si. A Júlia Pinheiro, fez um formato, a Teresa, Guilherme, fez outro, o Manuel, Luís Gocha, também acabou por fazer outro. São todos formatos de convivência, são todos diferentes. Eu sou a quarta pessoa a fazê-lo e sou diferente, estou a fazê-lo em condições especiais, porque todos eles tinham público em estúdio, eu não tenho. Não sinto o peso do legado, sinto o peso de fazer o melhor que sei, o melhor que consigo, à minha maneira. Muito pouco preocupado com o que os outros fizeram antes. Questionado sobre como viu a situação de homofobia entre Hélder e Edmar e os comentários homofóbicos de Pedro Alves, Cláudio Ramos respondeu sem hesitar, não tem a ver com eu ser homossexual ou heterossexual. Qualquer pessoa que tenha bom senso, seja educada e informada, parte do princípio, que a homofobia e o preconceito são conceitos diferentes, embora graves os dois, não podem ser permitidos nem consentidos, nem tolerados. A forma como olhei para aquela situação específica foi a forma como a maioria das pessoas olhou. Não gostei do olhar que o Hélder fez ao Edmar e também não gostei que o Edmar tivesse desvalorizado a situação. Mas não vou tomar partido de nenhum jogador, também não gostei da atitude que o Pedro Suá teve com a Teresa e acabou por ser expulso pelo bebê. São as regras e temos de respeitá-las, os amigos que tinha na SIC continuam a ter. Ainda na mesma entrevista, Cláudio Ramos garantiu que continua a manter contacto com os amigos que deixou na SIC. Saí do programa da Cristina e do Passadeira Vermelha porque quis. Recebi o convite da TVI para apresentar o Big Brother e decidi deixar os outros projetos. Nunca fui despedido de um programa de televisão, os amigos que tinha na SIC continuam a ter. Os amigos mantêm-se para além dos programas de televisão, são só programas de televisão. Se por acaso alguns amigos não se mantiveram depois de abandonar a estação é porque não eram amigos, são outra coisa qualquer, terminou.